Cheguei, cheguei, cheguei. Namorada? Que isso, Yaddle? Tava atrás do Robson. Ah, cadê? Aonde? Eu escutei a menina falando lá. A Robson tava lá no Vanilla, tá ligado? Eu acho que ele tá fazendo aquele Kuruma lá, né? Kuruma? Que Kuruma? É, atrás daquele carro azul. Tá ligado? Tô chegando enquanto eu tava escutando ele. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, ó, pega a visão, hein? Ah. Ele tá na 45 aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vamo no carro lacrado. Vem cá, vem cá, vem cá. De quem é esse Lamborghini aqui, hein? É minha, Chef. Quer emprestar aqui só pra mim ver um negócio aqui? No interior? Não vou nem sair da praça. Não? Sobe, então. Chega aqui, chega aqui. Caraca, velho. Os carros tão todos sem perigo. A criança ali que eu briguei, ó. Ah, velho, vamo nesse mesmo, vai. Ah, Lelê, trancou. Tá escapando? Ó. Não. Tá de máscara aí? Não, não, não. Ó, vê. É ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo. É ele. Ouviu, ouviu? Ouviu, ouviu? É ele, é ele, é ele. Então, é ele, tá ligado? Que aí? Quer grudar esse carinho, mano? Aqui na praça é pica sequestrado, tá ligado? Não, aqui na praça não, Zaron. A gente tem que levar pra tocar, tá ligado? Aham. Espera aí, isso aí. Ele tava lá no Vanilla, tá ligado? Se um brotar ali de quer quer no mala dele, dá bom, viu? Sem ele perceber. Mas eu acho que ele vai escutar, ele não é burro não, Zaron. Será? Mano. Será? Acho que sim, ele vai vir entrando, né, Zaron. Ele vai vir chegando. Ele ia falar assim, ah, o cachorro pegou e entrar no mala, tá ligado? Chapéu, chapéu. Tu tem as moras, falar assim, ó. Ih, cachorro pegou. Tá ligado? Entra no mala. Tem? Tem as moras de quê? Falar assim. Ih, cachorro. Olha, ele saiu do carro, ele saiu do carro. É agora, chapéu. É agora, chapéu. Vai no carro. Fala o quê? Mano, passa e entra no mala. Bora, bora, bora. Peraí, peraí, peraí. Pera, peraí. Puts. Vai, 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 vai. Tentei, tentei. Fala que o cachorro pegou, fala que o cachorro pegou. Vai, vai, vai. Fala que o cachorro pegou aí, entra no mala. O cachorro pegou. Vai. Que safado. Ele vai sair. Vai, 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 vai. Ele tirou do carro. Não, não, ele saiu da praça. Sentido, sentido. Ali, 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 ali atrás dele, ali na praça, ali na praça, não. Voltou, voltou. Ah, ele voltou, né. Fazendo, porque nós tivemos aqui nós de atrás do óbvio. Nós tivemos que ele saiu da praça. Tá. Aqui, ele tinha 3x0, ele tinha entrado no carro dele. Vai, 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 vai. Acho que ele não vai sair, não, mas fica aí. Você vai chorar? Eu também acho. Tá fazendo o que ano, Manila, garota? Pelo amor de Deus. Gente, quero ver seu ambiente. Pelo amor, deixa eu ligar. Pô, Thiago Oliveira. Fala, cara. Falar contigo, vem cá. Ó, papo de visão. Tem uma amiga minha, quer muito conhecer você. Pegou a visão? Muito, 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 muito. Não, não é meme, não. É muito mesmo, pegou a visão? Quem é? É amiga minha. Pode chamar? Não é zoeira, não. Te juro, não é zoeira, não. É muito. Cadê? Você viu que ele te chamou de Thiago Oliveira? Eu vi. É porque o Thiago Oliveira é meu amigo. É o Fubuki, esse aí? Ah, não. Aqui é o Fubuki. Eu e o Fubuki. Quem é esse aqui, mano? Que eu tô lembrando a voz desse cara aqui. Esse é o SK, mano. Esse é o SK. Thiago Oliveira, guarda a porta. É, deixei esse cara aqui. Eu falei hoje, Thiago Oliveira. Toma acertada. Ele parece muito? Fala o nome da menina aí. Vem aqui na praça. Pode vir, tá aqui. Na verdade, é o Thiago que parece com ele. Fala lá atrás da garagem ali. Olha, e não é aquele bicho ali atendendo o telefone não, né, meu irmão? Porque se for, já vou te dar um tempo no F aqui. Não, 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 não. Todo engraçadinho tu, né, brincando. Pede pra ir lá na garagem atrás da praça ali. Garagem atrás da praça. Esse em cama, não corte. Bora lá, bora lá. Tem que ter com o pé, né, mano? Calma aí. Deixa eu só ver que cadê um. Tô aqui, tá aqui. Como é? Nossa, meu Deus. Eu tô na rádio. O que que deu? A rádio branca tá com você aí. Ele tá na porta-mala de alguém. Eu tô ligado, eu tô ligado. Pô, foi eu que mandei ele entrar. Ele tá no porta-mala do Robson. Ó, a cawe, a cawe, pega a visão. O chapéu, ele tá no mala do Kuruma camuflado, que é do Robson, tá ligado? Aí, é... Se quando ele for sair da praça, eu danço a você. Eu tô quase o Jesus. Quem tá na mala do Kuruma? Cê viu? Cê viu? Quiquinho, menino. Como é que tá o wi-fi aí? Caraca, se você souber... Eu achei que eu ia rodar, menino. Eu tava conversando. Só dando e cheira o mundo ali, velho. Não é zero não, mano. É pra ir atrás, é pra seguir. Qual que é a onda aí, zona? Valeu aí, cara. Tá nervosa, mano. E aí, caramba. Quer teu nome? É meu Deus. Quer teu nome, né? Fala com quem? Fala com o cara, mano. Uxi. Só ri aí. Aí é foda, mano. Vai falar de que eu não vou. Maju. Maju? Entendi. É porque uma vez me apresentaram as pérolas aí, tá ligado? Que eu vou... Não fui eu não, viu, mano? Não fui eu não. E aí, dona? Quantos anos cê chama, pô? É o quê? Quantos anos cê chama? 18. A gente fala de mim, né, mano? Pode crer, pô. Tu é bem risonha, né? Tá nervosa, tá ligado? Tá nervosa. Tu é amiga dele há quanto tempo aí cês têm uma amizade aí? Um dia. Um dia? Entendi. Ela fala que queria muito te conhecer, velho. Pode crer, tu falou com alguém em algum lugar? Tinha amiga em algum lugar? Como é que é? A gente resolve, mano, pegar uma comida ali porque tá ligado. O quê? Ó, volta aqui. E aí, dona? Tu já me conhecia de algum lugar? Já me vi? Como é que é? Ah, não. Não? Entendi. Não. Tu é nova aí na cidade agora? Como é que é? Só... Mais ou menos. Mais ou menos? Entendi. Peraí de só ver que é um bagulho que aconteceu na área. Fudeu, 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 fudeu. Que deu, que deu, que deu, que deu, que deu? Qual foi, rapaz? Vai empurrar seu carro até a favela, filho da puta. Fica aí, pô. Fica aí, pô. Fica aí. Ah, tu vai vendo. Vai endiçar todo mundo se vir aqui. Fica aí, pô. Fica aí, vai matar. Tô indo. Bora, bora, vai. Vai dar ruim, vai dar ruim, sai. Vai dar ruim, vai dar ruim. Entra, entra. Mec, mec. Tô indo. Peraí, peraí. Quanto chegar, não é vocês? Peraí dos caras, mano. Fica aí com o nosso. Cuidado aí. Entra aqui, entra aqui, fogo. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Trem. Tá armado, tá armado. Tô não, tô não. Putz, sai, pica. Peraí, vamos lá. O bonezinho, esse cara, ele tá dentro da favela, o Robson? Não, não, não. Tá na ponta da favela. Mas ele tá o quê? Dropado? Tá dentro do blindado. Tá dentro do blindado. O blindado tá com o pneu furado. Ele tá com o RR lá. Entendi, entendi. Entendi. Qualquer um dos caras pode matar, vocês estão ligados, né? Eu tô pegando os trofas aqui, mano. O único jeito, o único jeito de deixar ele aqui é matar mesmo. Ele tá, ele tá aí, dentro. Gente, é o cara. Ele tá, ele tá. É o Robson, mano. O blindado que tá aqui na favela, eu posso usar? Ó, o carro enxergando a vocês, agora é de 5, cara. O blindado aqui tá na favela. Esse carro é blindado? Esse carro é blindado? Esse carro é blindado? É, acho que é blindado. Tem carro pra sair do HP aqui, mano? Tem carro pra sair do HP aqui, mano? Tem que eu sou esperto. Ó, estou ali a maçalinha, cara. Vai comer, ele tá cheio. Bora, desce, 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 moleque. Vai, Robson. Acelera, acelera, acelera. Vai, Robson, vai, Robson. A porta-mala já abriu que eu estou ali. Não, é engraçado que tem carro pra sair do HP. Mas vai quebrar esse vidro, hein, Robson? Eu estourei, eu estourei. Vai botar 12 fuzil pra quebrar esse vidro. Vai, Robson, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce. Esse carro, cinza, 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 é nosso? É nosso, é nosso, é nosso. Ó, o GB, o GB, tem um GB aqui. O que que é esse GB? É o seguinte, ó. Qualquer carro pode aplicar no pneu, aplicou no pneu... Meu Deus. Ah, esse maluco tava morto. Esse maluco nem é nosso, ele tava morto dentro do carro, faz tempo. Ô, 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 Zeron, tá escutando? Fala, Chapéu. Esse blindado, chegando. Então, a Aurora perguntou se vocês querem QR, tá ligado? Que ela pode chamar no bagulho lá. Mano, se ela quiser, tipo... É, vocês que sabem. Se quiser que ela aciona, pode acionar. Só tem que avisar quem é quem, mano. Pra não aplicar, entendeu? John, manda ele descender esse carro aí, mano. Pô, deu uma dica, hein. Já tá preparando esse papo, hein. Vem cá, já que ele não quer descer, vamos pegar o clube. Vamos tentar jogar dentro do mapa. Vem, então. Vem, então. Vem, Jardão. Vem, Jardão. É o seguinte, ó. Se vocês não descer, nós vai furar esse blindado. Tá ouvindo? Desce. Desce os dois. Desce. 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 Eu vou buscar o guiche, eu vou jogar esse carro em cima do guiche, eu vou jogar vocês dentro, mãe. Aí, escuta. Vocês não tem QRR pra peitar nós não, vagabundo. Desce do carro, vai. Rápido. Mano, eu tô trancado no hospital. Ó, John. John, é o seguinte, ó. Marca cinco minutos. Se ele não sair, pode quebrar esse blindado aí todo mundo. Esses dois aqui é nosso? Aham. Aham. É o pet aí. Tu tem guincho? Tem mesmo? Tem, eu tenho, eu tenho. Aí, aí. O Fubuki tem guincho. O Fubuki tem guincho. Vou tirar ele. Vou tirar ele daí com guincho. Pera aí. Tô indo. Calma um segundo. Dá pra jogar isso mais lá do piso, né? Tô mal tendo pra vocês. Relaxa, relaxa. Nós vai tirar ele com guincho daí. Ele quer descer. Dá ali. Nossa, tá indo um jato, hein? Da cúpula. Nossa, rapaziada. Fala pra ele que se esse jato continuar, nós vai quebrar ele. Nós vai matar ele. Pode falar, John. Se esse jato for pra ele, nós vai matar. Mato. Mato não é nosso. Eu nunca mato que nós tá aqui, senão. Mano, esse curumba não vara, velho. Subiu o sentido de fazer. Esse curumba não vara. Ah, não. Fica do lado dele. Porque se o jato explodir, morre junto. Todo mundo é pior. Fala pra ele, John. Que se ele não tirar esse jato daí, nós vai matar ele. Nós vai enviarar esse blindado. Pode falar. Tá, eu tô levando. Eu tô levando o bagulho. Tô levando já o guincho. Tamo aqui. Sai os carros de perto. Tira todos 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 os carros de perto. É eu, eu, eu. Ai, chegou. Sai da beira aí. Deixa ele pegar os carros. Deixa ele pegar os carros. Calma, calma. Fica suave. Fica suave. Só ficar perto do carro que ele não vai tirar perto do carro. Tá ligado? Toma cuidado. Tem que deixar longe. Tem que deixar longe. Ó. Deixa eu ver a rosa passando lá em cima. De novo. De novo. Duas mortes. Cuidado que agora começou a chegar a QR aí, pai. Desceu. Dropou um aí. Dropou um aí, ó. De novo, mano. Eu não sei. Ele sumiu, velho. Tem aquele mesmo pessoal lá. Com o carro da malta, velho. Vaza, vaza. Só vaza. Só vaza o carro. Bora, bora, bora. Volta o TR. Volta o TR. Vai passar na cal aí pro Fubuki aí. Vai passar na cal pro Fubuki. Vai passar na cal pra ele. É... Chapeu amarelo. Chapeu amarelo. Entra cinza. Não, mas cinza é perigoso. Que daí eles vão querer entrar com o bagulho lá, né? E a favela? Fala pra ele ir lá no pia e jogar dentro do mar. Favela? Quer ir favela? Então vai favela, mano. É isso. Vai favela, vai favela. Manda ele voltar aí que a gente perde você. Fala aí, Gugu, pra ele voltar. Já tá voltando aqui já. Já entrou alguém na favela pra não ser perigo de alguém no Bané. Sim, ó. Tá comum então? Bané, você conseguiu sair aí, mano? Vou tá saindo agora. Tô adiantando o comum, pai. Aqui, a gente enfaixa aqui fora. Também tô. Eu vou adiantar a central aqui, ver se não tem ninguém esperando. Não, não era boa tacar lá no pia não, no mais. Não tem que descer, cusão. O objetivo não é matar direto não, tá ligado? Ah, esse pia faz que você zoe, é algodão? É, não. Não, é por isso mesmo que ele não vai matar. Ele vai ter que descer do carro, John. Ele vai preferir morrer. Aqui, ó, na frente aqui, ó. Raul. Pode pegar a Porsche aí, mano. Tá 45 aí da frente, John. Não, cê viu, mano? Onde que eu falo? Vou testar aqui. Naturaliza a carro aí. Festa junina. A gente tá indo para já. A gente tá indo para já. A gente tá indo para já. Conseguiu pegar o carro do carro? Tem um Silver aqui, velho. Atrapalhando a passagem, mano. Tô aqui, Leite. Mas ele se vê pela film, mano. Tô aqui. Tô aqui. Esse carro azul aí, subindo favela. É nosso, é nosso. É nosso, é nosso. É nosso, é nosso. Fala pra ele de Redion. Esse aqui? Esse aqui é nosso? É nosso, é nosso, tô nosso. Tô sem meia. Tô sem meia. 60 muni só de 74, mano. Qual? Já tem. Eu tô chegando aqui agora. Tô chegando na favela aqui agora. Se tiver muito baixo, pode ingressar esse Jussifer? Pode. Pode. Hoje o Tinho tá conseguindo ir buscando o táxi? Esse carrinho branco aqui? Esse carrinho branco. Esse carrinho branco. Nosso carro já tá aqui na favela. Não, ninguém tá na favela não, louco. A gente tem que proteger aquela área que o HS Yara fica defendendo, tá ligado? Porque é o único lugar que o carro fica. Não fica na frente não. Já pega todo mundo posição. Tirei esse carro daí, chapéu. Esse Porsche daí. Tira lá. Tirei esse carro daqui, tropa. Ficando do lado do bagulho. Mano, o jato tá muito baixo, cuidado. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pra defender o lado da Yara, mãe, então? Tá aplicando, nossa. Tá aplicando. Carão. Jota. Tô vivo. Bora naquele lugar lá, nossa. Eu tô aqui, onde que eu vou? Na P1. Na hora que eu cheguei a gente. Na minha boca. Papi, se você não puder me mandar todas as tropas da cúpula invadir. De novo? De novo? Eu não tenho Muni. Não tem no baú. Manda brotar. Tem no baú também. Esse que tá aí. Não sei. Não vou dar certeza não. Cadê ele, hein? Exatamente. Tá ali na... Poxa, cadê o carro? Mano, o carro sumiu daqui. Ele deu fogo. Ele deu fogo. Ah, é sério, velho. O carro tava aqui. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. O carro tá aí. Cadê o carro? Cadê o cara? Ué. Ó. Mano, esse carro tá funcionando, mano. Quebra os pneus dele aí. Não, porque ele não tá curando. Não tá curando. Nada? Quebra nesse carro? Esse carro é meu. O que eu fiz naquele carro... É blindado, irmão. Se eu quiser sair daqui eu saio. A gente vai ter que quebrar o motor, mano. É? Tenta aí, tenta aí. É blindado. É blindado, mas só que você não vai ver quem vai abrir essa porta sua aqui. Tenta aí, pô. Mas vai abrir, mas vai abrir, mas vai abrir essa porta. Pega um lockpick. Pega um lockpick. Ah... Falei, mano. Vai, João. Vai, João. É, mano. Não era pra ter tirado o lixo, velho. É, mano. Não era pra ter tirado o lixo, velho. Não, sério. O carro dele tava capotado no chão e sumiu o carro dentro daqui, tá ligado? Tá ligado. É, ele tá de festa de mina, festa de mina. Tem visual? Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Atualiza. Pode pegar uma tech do baú? Pode. Atualiza. 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 Táxi. Hã? Atualiza. 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 Vai subir favela as partes dos caras. Vai subir... É perigoso subir balavô, viu? Não, não, não. Subiu não. Mas balavô, ó. Vou tentar... Vou tentar dar um ratão nele. Vou tentar dar um ratão nele. Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Capota aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Esculpa, bora. Esculpa, bora. Esculpa, bora. Esculpa, bora. Esculpa. Picho, dá um picho. Picho arrombado. Subiu, não. Subiu. Nossa. Tem dos caras na favela? Mas tem dos caras? Tem dos caras na favela? Ou não? Eu vou fazer a conexão pela ponte de cima, tá ligado? Essa favela aqui é do Elipa, pô. É, pô. Quem tá tirando? Quem tá tirando? Quem tá tirando? Quem tá tirando? É da cúpula essa favela? É não, pô. É, cúpula. É cúpula. Quem tá tirando? Quem tá tirando? É nossa, é nossa. Então fala, mano. Ué. A coisa foi na hora do... Na hora que eu tava no porta-mala, mano. A cara foi avisada e me deixaram com imunidade. Só vi balavô, não. Tem cara brotando na favela aí, ó, deles. Tem cara deles brotando aí na favela. Ó, pela bagulha, o BK, tem que dominar esses... Dominar o centro. Aquele centro lá da P1. Vem, 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 vem. Ele foi balavô, ó. Ele foi balavô, mano. Quer subir pra subir? Vai subir? Ah, ele vai subir, ele vai subir, mano. Entrou, ele já subiu, ele já subiu. Mota lá dentro, mota lá dentro. A BF, ele lá e não subiu. Os caras não tão lá dentro, rapaziada. Os caras tão muito ficando, mas nem... Será que os caras não tão aí? Será que os caras não tão aí? A BF, ele tá lá e não. A gente entrou ali, parou ali na frente. Então pode subir, mano. Mano, então pode subir. Se os caras não tão aí, tenho certeza, pode subir, velho. Não, tem alguns, né, mano? Mas pode... Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Volta, vai. Muitos. Mano, aqui por trás, ó. Aqui por trás é a boa, velho. Vem aqui, vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. A 45. Faz a frente, faz a frente aqui, ó. Nessa saída. Vai, 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 vai. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Rasgando. Tô contigo. Tamo invadindo, tamo invadindo. Saída de trás aqui. Pode dropar por aí. Pode dropar por aí, chapéu. Sobe pela P2. Subimos, subimos. Tamo dentro da favela, tamo dentro. Descendo onde? É vocês, de moto? Tamo dentro, tamo dentro. Invade, invade, invade. Para o carro aqui, ó. Para o carro aqui, o carro do Silvio. Vem aqui, só vê que é o Silvio. Só entrar, rapaziada. Para ele aqui, ó. Para ele aqui nessa beirada pra mim subir rápido. O cara aqui na P1 aqui, ó. Tem um cara aqui na P1. Vou contigo, tem um carro. O moto não matei, sou eu. Sou eu, sou eu. É vocês aqui, não é? Matei um, matei um. Machado na direita por hoje. Ó, a gente tá deixando a favela, tá? Ó, o Silvio arrasa na C1. Os Rarum, os Rarum. Tô no topo, tô no topo. Calma aí, tô no topo. Mataram um. Mataram um. Mãe saiu, viu? A Corumã saiu, rapaziada. Reto, foi reto. Saiu, sentiu daquela lock lock do HP legal. Então daqui tem, então daqui tem algum. Nossa, morreu. Ai, cara, morreu, morreu, morreu. Matei um, matei um. Tch. Pera aí, rapaziada. Tem um, não dá, não dá, não dá pra dar... Não dá pra focar, porque dos nossos morreu aqui, mano. Tem que dominar a favela, pegar o corpo dos nossos e vazar. Eu caí aqui, eu caí no buraco aqui, rapaziada. Onde tá? Ele esmaiou nessa casa amarela aí, nessa casa amarela aqui na frente. Vocês estão no balão. Pegando os nossos caras aqui, guys. Ah, na rodovia deles, cuidado. Que lugar é o que você tá subindo aqui na parte de trás? Não sei em cima, rapaz, não sei. Silvia branco aqui, hein? Sou eu que tô de moto aqui atrás. Silvia branco não é nosso. Não. Ó, esse Silvia, a rodovia também não é nosso, viu? Vovô, tá subindo, vovô? Tá, tá comigo, tá comigo. Tudo dominado, mano. Senta, pô. Ó, tem um... O que tava com o Robson. Tô no visual do... Exatamente o que tava com o Robson. Tá vindo? Tá vindo. Robson nessa varanda aí, 5k. Fio que matei, eu já. Fio que matei, eu já. Fio que matei, eu já. Tô mandando a gente. Vai, vai, vai. Robson, que eu vou roxo aqui. Globo, nós estamos em cima de vocês, viu, Globo? Tem como ir, tem como ir. Tô desculando as minhas costas. É, então, se for em cima aqui, é nós, mano. Nós estamos em cima. Ô, Namonte, você tá por onde? A gente tá aqui um pouco mais à frente. GG, a gente tá em cima de tu, tá? Espera aí. Quem é o carro azul atrás da 45? É você, Jesus, cara? Se for o P-Faz, se é azul, sim. O carro, foi? Tô, mano, tá no Mac, por enquanto. Não tomei nada. É tudo nosso aqui. Vai entrar, agora que você tem caldo, vai subir. Vai subir? É dos caras? É dos caras? É desse carro rosa. Deixava subir, pô. Deixava subir. Deixava subir, hein, Rian. Tinha necessidade pra calma. Acho que matei um, não matei. Outro. Vem cá, ela voltou. Ela voltou, ela voltou. Tá, faz assim, gente. Acho que aqui, aqui. Escuta, escuta, escuta. Eu matei um da 45 aí, Rian. Aqui, tá tudo dominado. Pega o corpo dos caras e vamos vazar. Tem corpo dos nossos lá em cima. Eu peguei o corpo dos nossos aqui embaixo, viu? Tem corpo dos nossos aqui, que foi na favela. 5K, você tá bem? Tô, quase. Não sei o que ia acontecer. Pega o corpo, tá a casa dentro do carro, João? Vamos meter o pé. Acho que quando a gente fez só um, só que morreu, a gente vai sair aqui com o carro, João. Eu já peguei o corpo do cara, tamo saiu. Vamos sair todo mundo junto. Se liga, tem um corpo do... Eu, 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 eu. Vinhãozinho, do que tava de roupa vinho, vovô. Sabe? Que nós passamos por cima dele. Pegou? Tega, pega. Vem, 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 volta junto comigo aqui, vovô. Aqui, ó. Vem, causa o teu sonho. Dá pra deixar aqui, mano. Não, não, leva ele, leva ele. Ele tava com o Robson. Esse cara é importante. Pegou, pegou, pegou o corpo do... Ó, carro vindo aí, ó. Carro vindo. Eu, 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 eu. Carona, quer carona ou... Desse carro azul é nosso? O carrinho azul? Um aí, 32 azul, não. Nossa, nossa, nossa. O boné, tem como você dar uma carona aqui? Sim, eu só preciso entrar na favela aqui, não. Vou pegar meu carro, ó, o boné, desce. Eu tô contigo, pô, pode vir. Boné, tamo indo pra aquela entrada, tá? Que nós dropou. Demorou? Demorou, tô, tô aqui já, 01. Tá limpo? Tá limpo, tá limpo. Só vindo. O ano, amor, você está na favela ainda? O carro que veio e voltou, boné. Aqui atrás. É nosso? É nosso, a AFP já pegou o carro. Tô fazendo a contenção na ponte aqui pra não pegarem vocês. É, nós dropamos muito bem aqui atrás, mano. Cê é louco, parça. Ó o carro vindo aí, ó. Vou, vou, bota nesse carro aí. Bota nesse carro aí. Vai, vai, reto. Me deixa andar no seu... Vai, 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 no 34, vai, no 34. O que, o que, o que? Ô, DRK, você tá bem? Vou pegar um Tratos aí. Oxi! Ah, FJ, que susto, pô. FJ? Quem que é esse carro aqui? É tudo mais. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Se ligou, o FJ, eu acho que ele foi, mano. Dentro da favela, aqui na minha frente. Esse negócio é nosso, JN? Vai, vai, vai. É, é. Nossa, ele foi. É, alerta. Ele chegou pra jogar pro pra onde? Leva a HP. Mas o que é que disparando, zero? Vê se tem ilegal ou não, né? Então, o FJ foi lá dentro. O Botafé é bom, né? Ele, o cachorro, pegou ele. Tá, um podcast pra não? Vamos marcar aqui só a frente, só. Ó, tem cara dos caras na favela do... Tem gente buzinando na favela. Olha, pegou a da favela. O que que tá passando aí, ó? Fica na contenção pra mim, FJ. Deixa eu ver se o cara quer. Demorou. Deixa eu ver se o grupo... Não é o grupo não. Vai com aqui de trás. Tem. Vira aqui, Paz. Ele já tava com o vovô, Paz. É nosso? É um objetivo, Paz. Vai, vai. Pode ir pra frente. Tem um bonete, né? Tem que eu cuidar. Pra frente é pra bala. Ali não, pô. Pra frente mesmo. Tá na 48 minutos aqui, ó. Acho que vai demorar um pouco pra voltar, mano. Demorou... Deixa eu ver se ele tá lendo o carro. Volta lá. Deixa eu ver se ele tá lendo o carro. Tá lendo o carro dele, melhor. Não? Não, ele tá aqui no P1. Fecheza, sobe? Tá lendo o que tá ou não? Tá não, ó. Nossa, é o carro pra ele, Paz. Deixa o carro pra ele. Bora, bora, bora. Então... Ó, vi alguém andando. Ó, tem alguém atrás, viu? Você ouviu? Matou? Aham. Não, não. Aqui, ó. Ó, nessa reta aqui, ó. Na esquerda. Ali. Aham. Tem alguém ali. Certeza. Trapa aqui. Tinha 4 na 45 e tinha mais uns 3 no porta-malão, mano. Cúpula tá bem fraquinha, viu? Ele pediu o QR umas 5 vezes ali e ninguém foi lá na boca da ponte, velho. Vovô, você já levou o melhor aí no HP aí, ô, vovô? Tem mais uma aqui na favela que tinha desmaiado e eu trouxe aqui pra nossa favela, velho. Então, eu tô com o corpo dos caras aqui, mano. Tá lendo? Tem um dos nossos aqui, eu acho que é o RB, tá ligado? Aqui desmaiou lá em cima, eu peguei. Aí trouxe aqui pra favela nossa, tá ligado? Não, veio muito, velho. Tá, Mac 5, bora. Mac. Aí, já deu a moto aí? Ainda não. Tô bom fazendo a contenção dele aqui ainda. Ah, tem cara vindo pra cá, ó. Então, vocês vão ter que vir pra cá, mano, porque o cachorro pegou ele dentro da favela. É, e eu tô marcando a ponte aqui, porque se eles pegaram essa ponte aqui, eles matam vocês por cima. Tá, já tá voltando já, ó. Aí, tá lá do outro lado, eu vou ver você. Atualiza o áudio pra ele, atualiza o áudio pra ele. Vai no carro, vai no carro. Deixa eu pegar ele. É, tem carro também. Vai até o final, vai até o final. Atualiza o áudio pra ele, rapaziada. Ó, eu tô de parte de vocês, equipe, velho. Tá vendo? Ah. Ó, a segunda é verificar uma pausa aí, mano. Vai pra ele, vai pra ele. Tem o 34 aqui também, ó. FJ, se quiser, na reta. Ó, o R32 também. Eu vou no 34, me deixa aqui. Tem o R34 que é meu, velho. Eu vou, eu vou, eu vou. Ó o carro voltando aqui, ó. Entrou dentro do HP. Do HP aqui. Ele tá dentro do HP. Do HP normal? Aquele, aquele do... Ah, eu achei a pessoa fruga. Ele entrou lá pra dentro, viu? Acho que ele trofou. Bora, bora. Só daqui, tem. Quebrou, quebrou de deck. Quebrou de deck. Aqui, aquele HP, mano. Na parte de trás da favela, da frente, tá ligado? Sério? Aonde? Aham, olha. Tem aquela porra, na placa. Aqui mesmo, chapéu. Tem uma GS aqui, ó. Passando aqui, ó. Passou, passando o rádio. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá assim, cara? Ele foi sobre o... Subiu o creeps. Subiu o creeps. Quebrou o sentido oposto. Ele tava com pneu curado, eu acho. Então, leva esse cara no hospital. Vamos ver quem é esse malandro aí. Ver se tem salvação. Comprei isso aí no hospital também. Então, ainda é isso, a gás. O cara tá de capacete, viu? Capacete plus ou branco? Exato. Ele tá dentro de um carro? Tá de moto. Não, não, moto. Moto. Gesso. Como é que? Uhum. Pode aplicar, né? Também é a Braca do Paris. Tá, se vê... Dá-lhe, né? É, não. Acho que... Cara, ele tava feitando. Ah, ele não fez ele que aplicou não? Não fez dois, azul. Com pneu branco e a caneta de cinco rosas. É, cara. Tem uma moto aí com o cara sem mochila indo pra aí, velho. Não, não, não. Esse cara tá formando. Valeu aí pelas garotas e garotos que vieram. Subiu, subiu o HP antigo. Calma, deixa que sair, não saiu ainda não. É, não é isso. Eu vi ele tomando só o HP antigo. Não, 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 mas ele não saiu ainda não. Eles vão ter princesas. Vem pela Elisa de Sanches, é foda. Olha, eu tô levando... Dois copos nozes e um copo do cara, tá ligado? É. Tô sozinho aqui. Vai pagar a pé, rapaziada. Faz contenção lá. Ele saiu, Joe? Sai, não saiu. Ele saiu. Ele tá pra algum lugar botando favela. Algum cara passou do meu lado e falou Achei alguma coisinha. Não sei a brisa, tá? É um áudio. Qual é o áudio? A cor? Preta. Áudio preto, neon, vermelho. A hora que eu falei, quem foi... Arr34 com roda da Bênis. É vocês aqui? Vovô, já tamo aqui, mano. Tem um áudio. Azul. Arr34, roda da Bênis, azul. Cara, esses caras tão aqui no local que a gente tava trocando tiro, viu? Tá vindo pra cima de mim. Tá, tá, tá. Dá que ter disso. Dá que ter disso. Tá bom. Vem pro hospital e fica... Mano, não precisa nem aplicar ninguém. Vem pro hospital. Porque a gente tá com o corpo de um dos caras aqui. Não sei se esse maluco é importante lá dentro, tá ligado? Mas se for, talvez tentem resgatar ele. Não sei. Mano, esse... Esse... O Zongre, não é de planta? Vamos fechar com o Robson. Vai pra cova. Zé Rua. Ok. Esse é o que eu consigo. Não é nada, não. É MT. Oh, valeu, valeu. Ah, não conseguiu. Pode entrar? Tá, peraí. Entra todo mundo. Vai lá nas macas, tá? Deixa os inconscientes lá primeiro, gente. Deixa os inconscientes aqui na primeira sala. Demorou melhor, né? Não, 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 não. Deixa as não, não. Deixa. Leva lá no final, lá no final. Show. O Diof Crave, que é esse aí, vovô. Pega os outros lá. É melhor... Relaxa. Pega os outros lá. Marge ele aí. Uhum. Eu deixo antes aqui. Pode deixar ele aí. Eu pego ele. Toma, meu querido. Peraí, eu não te não senti a mim, não. Vem cá, vem cá. Não, não, não. Deita na mata ali. Eu te ajudo. Deita, meu. Deita ali no final. Doutor. Ah, eu não acredito. Doutor. Algo caro que a gente precisava. Eu queria só um tratinho, só, mas... Não, eu também. Deita, calma, gente. Peraí. Deita na mata, por favor. Foi de óbito, tá? Tomou óbito esses aí, doutor? Positivo. Eu também não perguntei com ele. Ah, o cara foi de óbito, velho. Enferrando. Vou abaixar um pouco essa luz aqui. Muito forte. Fala, filho. Chora. Pô, Cacá, tô aqui na favela de vocês, cara. É assim, mano. Pô, tô cansado dessa parada, mano. Vou resolver eu e você agora. Pô, Cacá, tu é um cara engraçado, né, mano? Você tem uns... Estou no cérebro, mano. Resolver só eu e você, mano. Ah, sim. Vou esperar você aqui dentro. Você tem um padido. Você acha dessa ideia? O quê? Ô, como é que é a ideia? Eu e você, pô. Eu e você. O senhor tá no telefone aí, me preocupado? Calma aí, eu só vou pegar um atendimento aqui, já falo contigo sobre aí. Ah, pá. Eu tô correndo, já. Tem alguém que sabe a vida mesmo? Doutora? Qual sua nome? Meu nome é Joaquim Barbosa 22. Ok. O que o senhor tá sentindo? É... Luxações. Luxação? Aonde? É... Doutora? Acho que é na cabeça. Doutora? Consegue entrar na rádio pra mim, por gentileza? Na rádio do hospital. Eu já tô. Já tá? Ô, Zeron. Você tá verificando aqui? Fala, amante das mulheres. Tô te ouvindo não, lardão. Tô me ouvindo aí, dona Floreira? Tô. Fala. Que devo... Que devo só... Só... Cadê? Tu não falou que tava aqui dentro? Você não tá aí, cara. Que eu tô aqui, você não tá. Você é bem ligeiro, hein, irmão. Eu tô aqui, irmão. Não tá, não tá, não tá. Vai ser eu e você só? Tô aqui dentro da favela. Ah, mano. Você... Você é... Você é... Eu não dá pra conferir você. Você é falso, não. Você gostou do selo QRR, né? Tá bem forte, hein. O que você achou? Você vai ver ele agora. O QRR não chega na hora. Chega depois. Tô aqui na favela. Tô no teu aguarda. Demorou. Sai da favela? Sai da favela, pô. Mas você não falou que era pra vir pra favela, chefe? Ah, com o tempo da turpa aí é mole, né? Ué. Ah, não era aí você? Não, peraí. Você me convida pra dar um salve. Eu que tenho que ir até você. Isso é sacanagem, né? Não. Lógico que não. Falei pra você vir sozinho. Aí você parece uma estrela de Hollywood. Só anda com segurança. Cadê você? Então me fala onde você tá. Vamos ver. Vamos no tete aí você, no sincero, pô. Até quando? Você vai ficar se escondendo aí. Atrás dos caras aí. Ai, meu Deus. Você não foi boiadeiro, pô. Você apita muito, cara. Você apita muito. Você só anda com 30 cabeças. Tem que fazer o coração. Sabe o que é isso? Parece o birutinha. Você apita muito. Fala muito e não faz nada, mano. Papo reto. Você é biruto mesmo, pô. Papo reto. Sai papista aí sozinho. Vamos resolver essa porra hoje. Agora bota os pincher aí lá. Pô, os caras viram mecânico. Viram tudo pra me tentar me pegar e não conseguem. Pô, cara. Você me encanta, papo reto. Não, então sai pra pista aí. Vamos resolver essa parada hoje aí. Eu tô na pista. Eu sei que se esconde, cara. Vem pro norte, pô. Vem pro norte. Aonde você vai estar no norte? Me fala. Não, vem pro norte. Vou estar com a minha galera. Vou sair pra pista também. Ah, é? Vai estar com a tua galera no norte? Vou botar, botar. Entendi. Então, demorou aí. Só que assim, vê se dessa vez o Chama VK, Chimbinha, Desmulho. Manche, prefeitura, polícia. Ó, e vê se você, se não perder, não inventou desculpa também, viu? Não, não é questão de perder. Da última vez já ficou feio. Não é questão de perder, todo mundo perde. Então vai, sobe pro norte aí que tu é rapaziada. Fé. Vamos ver, então. Ó, pega o fuzil aí. É arma que tiver aí. E vamos subir pro norte junto. O melhor carro, o melhor tudo aí que você tiver. Colete, quem tiver. Porque o Robicinho tá querendo chamar a galera dele pra gente bater um tete lá. Mano, vou matar esse cara hoje, papo reto. Você consegue me levar na minha casa, cara? Vai, pode ir lá, esse cara. Vai, pode ir lá. O bagulho vai ficar louco, garão. O bagulho vai ficar louco, garão. Olha o bonezinho acordando agora. Que a minha bonezinha precisa só agora. Faz a braba aí, pô. Agora ali, eu vou comprar pro chocê. Ih, é o malvadão, né? Ei, bode. Ei, puxa a braba aí, do poze. Que braba. Não, pô, do poze branco aqui, pô. O Albino aqui, ó. Alguém tem... Vai lá, faz a braba aí pra puxar a música. Pô, mano, é um corno falando aí. Tem cor. Pode falar, sim, cara. Pode falar, gringo. Se eu chamar de corno, não tem que focar. Vai, vai, por favor. Mec, vou fazer um pra mim. Você quer fazer um colete pra mim não, não, parceiro? Tá fazendo o jornal? Vou colocar minhas bolas na sua boca, mano. Precisa de quê pra fazer colete? Eu tenho um material aqui, hein. Precisa de quê? Tecido? Eu tenho. Eu tô precisando de tecido. 50 pele, 50 plásticos, 50 borrachas e 33.750 sujos. Putz, só não tem pele. Ei, você não quer me dar um tecido, não? Você me dá pele, hein? Eu arrumo a pele. Eu tô precisando de tecido.